E tamo de volta com... Ah, ele não falou, mano. O Haddad Shumar Usur não falou. King of Babylon, vamos ver. Ah, droga. Voltamos com mais Total War Pharaoh Dynasty. Vamos passar o turno aqui, que a gente tomou a cidade de Nimrud e conseguiu pedra pra caramba aqui. Não preciso mais ficar fazendo permuta. Ah, tamo no máximo com a divindade Marduk. Agora, talvez adorar outra divindade seria interessante. Ah, mais de uma divindade pros babilônicos é só vantagem, galera. Ah, espaço de escolha de ambição. Ah, renda de todas as fontes. Tudo isso aqui é útil. Tudo isso aqui é bom. Eu vou juntar umas pedras pra pegar outras... Depois eu pego aquilo ali. Eu vou juntar pedras. Bom, esse cara aqui tá recrutando, né? Tá acampando. Eu derrotei os dois exércitos do cara no episódio passado. Vocês estavam aqui, né? Vocês viram. Eu vou agora... Eu vou destruir esse forte aqui. Esse forte é ruim. Aqui desse lado aqui... Eu acho que eu vou destruir esse forte aqui também. Não, não vou destruir. Vou deixar. Vou deixar. O nosso poder de comando vai voltar no próximo turno. E aí eu vou poder recrutar mais unidade pro nosso filho. Pro puto sim. Eu sou puto sim. Vamos lá. E tem uma região com ouro aqui, ó. Ninive. Essa região aqui eu vou tomar ela. Eu vou completar nossa quest. Mas primeiro eu vou tomar a capital açúro do meu inimigo. Vamos lá. Caramba. Aconteceu uma coisa interessante. Eu preciso mostrar pra vocês aqui. O nosso inimigo aqui desceu putaço pra cima da gente. Vamos ativar o comando. Vamos lá. Vamos ativar o comando aqui. Olha isso, cara. O maluco tá doido ali. Vamos lá. Vamos recrutar mais carinhas aqui. Eu acho que eu consigo recrutar mais um carinha. Esse cara não consegue me atacar. A região de HD, ela consegue ser defendida. Por que que eu não consigo fazer... Ah, isso aqui tem que tá nível 2, né? Olha, eu vou fazer... Isso aqui é bom. Pro Marduk, né? Isso aqui é interessante. Vamos melhorar a capital aqui? Deixa eu só ver um negócio. Aqui ou aqui? Tem como fazer entreposses, é claro. Vamos fazer pedra aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos melhorar a HD. É melhor. Vamos recrutar aqui um general novo. Deixa eu ver. Quem é o marido da minha mulher? É o Nadi Tab... Ah! Eu tenho que arrumar um casamento com meu filho, cara. Vamos lá. Arranjar casamento. Essa mulher aqui. Olha só. Deixa eu ver. Mente gênia. Olha, chance de um filho. Pronto. Haha! Agora nosso filho vai casar. Casou, né? Beleza. A mulher dele tem 21 anos. Olha a mulher mais velha, né? Beleza. Esse cara aqui casou com a minha filha? Eu queria pôr ele como general. Mas não dá, né? Tá bom. Vamos recrutar esse cara aqui. E esse cara aqui... Dá pra recrutar bastante gente aqui. Isso é interessante. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Em HD tem uma guarnição boa. Aqui eles tem um exército de lanceiros, né? Vamos recrutar unidades capazes de matar esses lanceiros. Com clava, né? Clava vai ser o que eu vou usar. Armadura média? Não. Vou equipar meu filho. Ah, ele já tem. Perfeito. Olha só. Pera aí. Espudo de madeira? Por que que o de madeira é melhor do que o que eu tava ali? Faz sentido nenhum, né? O bagulho faz sentido nenhum. Espudo grande comum. Pronto. Lança comum. Caralho. Meus generais são todos poderosos. Min generalis muy poderoso. Pronto. Peguei os upgrades aqui necessários. Eu não vou recrutar mais de um exército. Vai ficar desse jeito. Melhor aqui? Acho que não, né? Olha aqui. Entre postos em... Regiões especiais aqui. Aqui eu vou fazer... Vou fazer legitimidade, né? Eu preciso dos prédios gigantes aqui pra ter legitimidade. Ação na corte? Eu posso colocar pessoas aqui, ó. Eu posso colocar gente na corte. Vamos melhorar a minha corte aqui. A minha... Ela vai ser resolvida? Isso aqui é 20%. Eu não tô nem aí. Tem uns caras querendo me prejudicar. Mas eu tô acima de todo mundo. Vamos desacreditar esse cara aqui. Pronto. Eu não vou poder fazer mais nada, tá? Que divindades eu tenho aqui? Assur... Está... Tá bom. O jogo fala que eu tenho eles aqui. Permuta. Eu quero com... Quero dinheiro. Você ainda está insistindo em esconder seus planos, Adar? Os caras querem... Os caras querem as regiões pra eles. Por isso que eles não querem fazer permuta. Safado. Olha. Vou atacar aqui e vou tomar... E vou tomar a cidade. Não agora, né? Mas vamos lutar aqui. Derrota valorosa. Sendo sincero, eu acho que dá pra ganhar. Vamos lá. Salva. Eu acho que dá pra ganhar. Vamos aproveitar o bônus de moral que a gente tem. E vamos lutar. E... Vamos lá. Eu vou pra cima aqui. Vamos fazer um ataque rápido no nosso inimigo. Movimentar rápido nossas unidades aqui. Pra gente poder ter uma baita de uma vantagem contra... Os reforços, né? Vamos matar o general deles aqui. Vai morrer rapidinho, hein? Nosso exército de carruagens vai acabar contigo, trouxa. Vamos dar a volta. Dar a volta aqui pra não tomar dano desse cara aqui, né? Ah, tá morrendo aqui, ó. Não tancou o poder das carruagens atirando nele aqui. Vamos dar a volta aqui. Enquanto a gente atira nas costas do cara, né? O inimigo não apareceu até agora. Vamos charjar nas costas agora aqui. Pronto. Já era. Matamos esses caras aqui. Esse cara já era aqui. Vamos ficar aqui. Ficar aqui em cima desse morro aqui. Ficar em cima desse morro carioca aqui. Vamos continuar atropelando o cara até ele morrer. Tá cercado aqui. Os cavalinhos estão mastigando a briga dos caras. Pera, eles estão matando a minha carruagem por algum motivo. Por algum motivo minhas carruagens estão morrendo junto com os caras aqui. Tem muitos cavalos aqui. Eu vou atacar os cavalos inimigos. Eu acho que é a única forma de fazer alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Vai tomar tiro o cavalo. Vamos usar a carruagem pra charjar. Eu acho que cavalo ganha de carruagem, cara. Tem quase certeza. Vamos lá. Vamos atirar no general. Vamos usar a carruagem pra segurar aqui. Esse cara tá morto. Esse cara aqui não vai conseguir fazer nada, não. Aparentemente seguramos esses caras aqui. Tem mais um general vindo ali, maluco. Tem dois, três, carai. Quantidade de general vindo, cara. Vamos mirar aqui que a gente ganha alguma coisa. Fica de boa aqui. Finaliza esse merda aqui. Olha isso aqui, cara. Lanceiro aqui. Complicado a situação. Complicou bonito aqui. Botou os caras pra correr. Meu amigo. Eu nunca mais subestimo cavalarias. Matamos um dos generais aqui. Vamos ir pra cá. Os caval... Olha isso aqui, cara. Essas cavalarias são muito poderosas, cara. Isso não é normal, não. Isso... Isso é o poder da cavalaria do Total War. Dynasty? Você tá maluco, cara? Essas cavalarias aqui são do demônio, cara. Vamos vir aqui. Vamos ver aqui. Eu vou atrair os tiros pra mim. Minhas carruagens vão tudo morrer, é claro. Mas é a melhor coisa que eu posso fazer. Vamos lá. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Você vem pra cá. Vocês vêm tudo pra cá. Continua vindo pra cá pra cima, pra não perder aqui. Vem pra cá. 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 Vai vir os malucos de Copeste ali, louco. Vão mirar nos generais inimigos lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Charja aqui. Esse lanceiro aqui eu vou charjar aqui do lado. Cara, não tem o que fazer aqui. Talvez correr pra cima dos caras ali. Vem pra cá. Eu vou mirar nos caras lá. Eu tô botando pra correr aqui os inimigos. Por algum motivo tá funcionando. Eu tava morrendo por isso. Os caras tão se matando aqui. Esses caras aqui vêm pra cá. Botando pra correr ali. Bota pra correr aqui. Tá funcionando. Só de botar pra correr pra cima dos caras, eles realmente fogem da gente. Então a gente tá conseguindo fazer os inimigos explodirem da gente. Ao invés deles lutar. Ô, ô, maluco. Volta pra cá. Volta pra cá. Tira o tiro. Usa o tiro leve aqui. Tiro reto. Vem pra cá. Ah, meu general. Vem pra cá, pra trás. O resto vem pra cá. Arqueiro, você atira bem aqui. Vai pegar nas costas dos caras aqui. Pronto, tá pegando aqui agora. Tá pegando nas costas ali. E os cavalos são muito rápidos, galera. Ó a velocidade que esses caras se movem. É muito rápido, cara. Ah lá, voltou a carruagem de general inimigo. Pronto, charge aqui. Vão vim aqui. Quando vocês atirem reto aqui. E atirem aqui no meio. Agora ataca aqui. Aqui a gente tá ganhando dos caras. Lanceiro. Meu amigo. Vamos tirar. Tirar aqui a... A coragem do cara aqui. Eu tô com medo de mandar meu general aqui ele morrer. Então vamos ficar de boa aqui, tranquilo. Perdemos as carruagens. Isso é um problema. Mas a gente consegue matar todo mundo com um tiro aqui. Vamos lá. Tá tudo dando trabalho aqui, maluco. Tá morrendo tudo aqui, maluco. Tá morrendo tudo aqui, pelo menos. Vamos segurar o inimigo ali. Os caras aqui não fodem não, doido. Vão vim aqui. Vou tentar segurar esses caras aqui. Enquanto a gente mete tiro aqui. Bufa a munição desse cara aqui. Pra ele não fugir. Charge aqui. Boa, chargeamos aqui pelo lado aqui. Complicou aqui, né? Eu vou ficar atirando aqui do lado aqui. Tá funcionando. Tecnicamente tá funcionando aqui, né? Tomara que o Marduk não morra aqui. O Marduk não, né? O meu general. Ah lá, tamo conseguindo. Se meu general morreu, eu tô muito triste. Beleza, ganhamos aqui, ó. Olha aqui o cara finalizando o outro. O maluco rindo, o outro morrendo. Beleza, o general inimigo tá morto aqui. Meio amigo. Ganhamos? Eu acho que a gente ganhou aqui. Essa foi uma mega batalha, cara. Será que esse cara ainda vai ficar vivo aqui? Recarrega a munição desse cara aqui. Mira aqui. Olha o general fugindo aqui. Vai tomar flechada. Vai morrer tudo. Morreu? Eu quero matar os três generais. Se eu fizer isso... Ah. Vitória, mas eu quero matar os três generais. Falta um ainda. Vamos lá. Mira com os outros aqui. Mira com o arqueado. Um disparo de arco. Sério que não vai matar? Vamos ver. Pronto. Os três generais mortos. Cara, que batalha foda. Kadimena. Merecemos. Aê. Olha o tamanho do escudo do rei. Beleza, ninguém morreu. Vamos curar todo mundo. Ensure-lhes uma leitura. Nós destruímos o que tinha do inimigo aqui. Vamos atacar a cidade. Eles me chamam rei do Babilônia. E é quem eu sou. Vamos ter que... É claro, né? Melhorar aqui nossas unidades aqui. Porque não vai ser fácil atacar essa cidade, não. Deixa eu ver. Eu acho que eu aguento fazer um cerco com uma torre e uma escada. Vamos lá. Os lanceiros estão tudo bem, não vou juntar. A carruagem já tem que juntar uma na outra, né? Pronto. Os porradeiros eu vou deixar. Esses fadachinhos aqui eu não sei nem como que ele está vivo. As carruagens apanharam tanto. Apenas elas pressionadas. Será que vale a pena a torre? Eles estão enfraquecidos. Eu acho que é bom escada, né? Eles são fracos. Tem arqueiro? Tem. Mas eles são fraquíssimos. Talvez um buraco na muralha seria bom. Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar vivo. Ah, você é uma olhada para os olhos duros. Ele é esse aqui. Esse cara vai me dar dinheiro. Eu sou... Perfeito. Eu queria fazer uma aliança militar. Será? Será? Esse cara é meu amigão. Vamos lá. Ah, ele quer a região de Agade. Não, não vou te dar, amigo. Eles vão me dar coisa pra caramba, mas eu não quero. Ah, não vou, amigo. Esse cara aqui vai ficar... Esse cara aqui, ó. Ele provavelmente vai vir aqui pra cima. Ele vai tomar a minha capital ou vai tentar, né? Ele não vai conseguir tomar a capital. Tem umas unidades muito poderosas. Mas ele vai tentar. Eu vou ter que vir com esse exército aqui que tá recrutando. Pra acabar com aquele maluco ali. Talvez eu consiga usar essas unidades aqui. Vou recrutar, vai. Um fundeiro. Eu acho que dá conta. Acho que um fundeiro dá conta. Vamos passar aqui. E rezar pra defender... Desses ataques aqui. Porque eu vou apanhar. Ah, vamos lá. Guerra Civil Egípcia. Eu vou pular porque a gente já viu essa cinemática, ó. Várias vezes. O nosso inimigo nos atacou no campo de batalha novamente. Ele veio com uma nova guarnição aqui. Ok. Parece que tem uma nova guarnição bem poderosa. Vamos salvar. E a gente consegue vencer esse cara aqui. Eu só preciso tomar cuidado com os arqueiros, é claro, né? E ele tem uns cavalinhos que tão morrendo, né? Vamos lá. Aê! Vamos lá. Vamos dar início aqui. Os reforços inimigos provavelmente vão vir por aqui. Com os reforços inimigos vindo por aqui, o que nos resta é meter tiro neles, né? É a única coisa que a gente pode fazer aqui de diferente. Vamos lá. Eu, sinceramente, o general vai vir, mas eu quero matar esses caras aqui de Azagaya, porque o problema são eles. Esses caras vão matar a gente. Não é o general que vai matar a gente. Vamos mirar aqui. Então, esses caras têm que morrer com Azagaya. Pronto, mira aqui. Quando eles chegarem perto, a gente mira reto. Olha lá, tá morrendo todo mundo agora. Pronto, tiro direto agora. Não pode deixar atirar na gente, cara. Carruagem vai embora com um tiro só. Ô, filha da puta, tira! Ah, mano, atira aqui. O cara tá andando, velho. O cara quer andar. Não, olha essa merda, cara. Pronto. Matamos aqui, eu acho. Matamos todo mundo aqui. Agora a minha aqui. A melhor coisa que a gente faz. Perdemos a carruagem já. Os caras são tão fortes que a gente perdeu a carruagem, galera. Olha isso aqui. Eles jogam a lança, morre dez aqui. Meus arqueiros tudo morrem aqui. Botão pra correr aqui, mas morreu metade dos meus arqueiros aqui. No primeiro disparo que eles deram, morreu metade dos meus arqueiros. Tchau. Ó, já tem um arqueiro fugindo. Já tem um arqueiro nosso fugindo aqui, cara. Adeus, arqueiro. Corre pra cá, sei lá. Olha lá, morreu o general. O arqueiro fugiu. Caralho! Vamos ver se a gente destrói esse inimigo aqui. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Pronto, morreu. O negócio é matar agora, porque ele não vai correr. Esse cara não vai morrer. Ele tem que ser morto. Caveirinha. 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 Meu, não aparece a caveirinha em cima. Bicho. Aê, pronto. Botão pra correr. Acabou. Eu perdi carruagem e eu perdi arqueiro. Eu adoro. Eu adoro esse jogo, cara. Esse jogo é, ó. É a justiça encarnada. Tá muito bufado esse negócio aqui, tá? Esse negócio de arqueado e tudo. Eu tenho que falar pra vocês, cara. Ó, voltou ali o maluco, ó. Tá, Zagaia. Vai morrer de novo. Pronto. Já não volta mais. Acabou. Agora vamos ficar aqui na frente do rio pra gente matar os caras antes deles chegarem na gente. É a única vantagem que tem de ficar no rio aqui. que é matar os malucos antes deles chegarem aqui. Eu acho que os inimigos virão por aqui, com certeza. Não tem muito... Não tem muito o que pensar aqui. Deixa eu ver. O resto que tem pouca vida, fica atrás aqui pra proteger. Cadê os inimigos que não vêm? Eu tô com medo de ir pra cima e morrer aqui, porque... Definitivamente a gente tem... Perde vantagem aqui. Vamos pra cá. Pufa um ao outro aqui. Vamos recuperar munição um do outro aqui. Com esses caras aqui. Esse repor munição é uma ótima habilidade. Isso vai ajudar eles a ficarem na luta por mais tempo. Vamos vir aqui pro meio do mato. Cadê os inimigos? Ô, 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 ô. Meu amigo. Tem um espadachinho aqui. Já era todo o meu plano. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Tiro direto. Qualquer um que vier por aqui pela água. Olha só, cara. Cavalo. Fudeu. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Tiro. Olha aqui, cara. Não enxerga. Não enxerga os caras. Volta. Volta todo mundo. Cara, o que que é isso? Não tinha como ver ninguém. Eu vou perder todo mundo. Todo mundo que eu queria ter aqui. Eu vou morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo aqui, impressão minha. Cavalo. Todo mundo aqui, cara. Olha isso. Não tem como ganhar essa porra, não. Vamos lá. Olha isso, cavalinho. Tem tipo três cavalos vindo pra cima de uma infantania de cinco caras. De dez caras. E os cavalos estão ganhando. Vai lá, todo mundo. Atira aqui. Puta merda, cara. Isso é muito errado, cara. Isso é errado demais. Ah, meu general. Meu general. Tá morrendo. Caralho. Já perdeu quase metade da vida. Tá quase morto já. Esses caras aqui, velho. Vamos mirar lá dentro agora. Você tá louco, cara. Tô mirando o general de novo. Mata todo mundo aqui. Caralho. Olha isso, velho. Eu não consigo. O general não consegue lutar. Eu vou ter que ir pra cima, porque se eu ficar longe, quem se fode sou eu, porque não vai ter luta. Olha isso aqui, cara. Reforça aqui. Enquanto os espadachins reforçam aqui, vocês reforçam ali. O general tá indo pra cima e tomando tiro na cara ainda. É a única coisa que dá pra fazer aqui com esses caras, é. Munição pra você. Munição pra você. E continua atirando aqui no meio, nesses caras aqui. É a única coisa que dá pra fazer. Esses cravenos lá nos desceram? Que isso, cara. Todo mundo morrendo aqui, ninguém foge. Os cavalos são os cavalos predestinados da profecia. Ninguém vai embora, não. Eu vou morrer. Meu general vai morrer já já. Ou eu consigo segurar aqui. Vamos lá, vamos bater aqui. Eu não tô acreditando nisso, cara. Mesmo aqui. Atira aqui. Acabou a munição, né? Vamos ter que lutar aqui. Vamos pra cima aqui. Tamo bufando todo mundo. Os inimigos tão correndo. Aqui a gente tá matando no tiro. Tá pegando atrás das costas aqui dos caras. Tá um debuff no general inimigo aqui, de moral. Boa, ganhamos aqui. Não é possível. Esses caras não fogem não, né? Com a peste vindo aqui pelo lado, vai tomar. Meu general vai morrer já já, cara. Eu tenho certeza. O general vai morrer já já. O cara vai matar meu general já já. Do nada. Do nada o cara vai infartar ali. Pronto, ataquei o inimigo pelas portas aqui. Que isso, cara? Vai embora! Ficou maluco aqui eternamente, ô. Olha esse, cara. Lanceiros acadianos tão aqui eternamente. Ninguém vai embora. Aí é complicado, né? Ó, tá geral recuando já. Os caras não... Ninguém vai embora não, cara. É eterna a luta. É a luta eterna aqui. Vamos atacar aqui. Pronto, os fazendeiros atacaram os caras aqui pelas portas aqui. Não foi embora. Não foi. Nove lanceiros eternos aqui lutando. Vem pra cá. Não vai embora não, não adianta. Não adianta não, doido. É impressionante. Vamos vir pra cá. Ataca pelas costas aqui. Ataca aqui agora. Se a gente fizer os caras fugirem, uma hora eles... né? Pronto, seguramos o charge aqui dos inimigos aqui. Meu amigo. Olha, botão pra fugir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Ataca aqui pelas costas. O general inimigo tá segurando a gente aqui. Vamos tirar a moral dele aqui. Tira o nosso general da luta aqui. Pra ele não morrer. Conseguimos fazer o inimigo... O inimigo recuar aqui. Boa, nosso general sauda a luta. Vem pra cá. Tamo ganhando aqui, caraca, é perdido. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, menino. Eu não estou ficando aqui. Vem pra cá. Tá morrendo tudo aqui. Embrace sua fúria. O espaço vem para a frente. Caraca, começou uma trovoada fudida. Não, a morte não vai me levar. Começou a trovoada aqui, cara. O inimigo vai fugir agora porque a trovoada começou. Ganhou. Maluco. Não acredito. Conseguimos ganhar a batalha, cara. Destruímos o general aqui. Cacildes. Acirrada. Tome. Cara, que batalha ferrada, hein. Vamos curar. O que consegui curar aqui. E acho que é só ocupar a próxima ação nossa, né. Olha só. Os caras querem dinheiro. Em troca de comida. Eu já tenho comida, cara. Esse aqui quer... Olha. Não vou te dar meu ouro, não. Meu amigo. Ah, como eu tenho ódio desse jogo. Ah, me atacaram exatamente aqui. Eu vou lutar até cair. Vamos lá. Eu vou lutar até cair. Conhecendo esse jogo do jeito que eu conheço, dá pra ganhar isso aqui. Vamos lá. Só tem lanceiro e espadachim fraco do outro lado. Se eu defender certinho, eu ganho. Se eu defender certinho, eu ganho. Vamos lá. Ah, vamos lá. Os reforços dos inimigos vão chegar. Não há nada que eu posso fazer em relação a isso. Eu vou correr com o meu reforço pra cá. Eles vão vir por aqui. Eu espero que... Aqui eles não vão entrar, tá? Aqui é impossível pro inimigo passar. Meus lanceiros aqui vão segurar... Os inimigos o máximo possível junto do general aqui. Esse cara aqui nunca vai morrer. O meu lance é aqui na frente. Aqui na frente vai ser o problema. Vamos vir pra cá. Se eu derrotar esse exército principal do cara, eu derroto o outro. Ah, e tá chovendo, tá? O jogo pra sabotar a gente, ele fez chover. A chuva vai atrapalhar a nossa mira. Em todos os aspectos que você pode imaginar, a chuva vai nos atrapalhar agora. Aqui eu vou segurar o máximo que eu posso. Não tenho o que fazer. Se esses caras ficarem presos aqui, eu venho com esse cara aqui pra cá. Ajudar. Talvez faça diferença. Vamos mirar no general. Ó, ele tá morrendo, cara. As flechas estão causando dano nele. Mesmo a chuva estando atrapalhando a mira, as flechadas estão atrapalhando o cara. Aquela travadinha que não pode faltar, né? Que a gente tá acostumado. Beleza. Nosso general aqui é tão forte. Que ele segura esses caras aqui, tranquilo. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Meu irmão, para de travar, cara. Tá dando uma travada esquisita. Aí, voltou normal. Beleza, aqui é nós. Não tô vendo nenhum inimigo aqui. Travada. Esse cara tá vindo aqui. Caralho. Engasgada. Maluco, não tava assim antes, não. Aí, voltou normal agora. Não, não voltou. Meu Deus, continua. É brincadeira. Jogo sabotador. Sabotou. Ótimo jogo também, quem nunca jogou Sabotur. Era um jogo maneiro. Não hesitação. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu vou mirar aqui, onde esses caras estão. E pega nas costas esses caras aqui. É um ótimo local pra atirar. Só que é difícil atirar, né? Nossa chuva aqui. Atrapalhando nossa mira. Tá morrendo todo mundo aqui. Meio que tá funcionando aqui. Esses caras vão demorar tanto a chegar que eles não vão conseguir capturar direito, não. Olha isso, cara. Os arqueiros estão fazendo efeito aqui. Pronto, tá morrendo. Olha isso. Perderam tanta vida que estão indo embora. Tanto de flechada caindo, fazendo barulho. Pá, 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 pá. Cara, eles bufaram demais os arqueiros, tá? É... Eu tô gostando, mas bufaram demais. Bufaram extremamente, porque... Porque não era assim antes. Os arqueiros desse jogo não eram assim. Eles eram mais fracos. Ali eu tô segurando tranquilo aqui. É claro que a gente não vai ganhar a luta ali, mas tô segurando. Mata aqui. A munição vai acabar, mas tá segurando aqui. Maluco! É muita flechada! Eu acho que agora é uma hora pra atirar em quem tá fugindo ou não vale a pena? Eu vou revir pra cá agora, porque aqui já era. A chuva fez a gente cansar, o que é uma merda, né? Vamos lá, porrada. Eu quero ver coreografia... Oh, o cara correndo de costa aqui! Beleza, o cara tá entrando aqui, ele vai vir pra cá. É pra onde eu vou vir. Vamos botar os arqueiros aqui, eu vou mirar no general. Eu só preciso ganhar aqui, cara. Alguém precisa ir embora pra eu ganhar aqui. Meu amigo, você não vai embora não, cara. Eu acho que eu preciso de um momento. Meu irmão, vá embora! Consertem isso, CA, por favor! Os deuses nos guiam! Por favor, CA, fixe isso! Fixe a moral! A moral não funciona bem. Ah, cara, que merda! Esse cara não corre, não vai embora, luta eternamente. Acho que aqui acabou, né? Vamos vir aqui. Ah, aqui já era, tá? Aqui não tem como fazer nada, não. Esse cara é o reforço que vem do forte, de fora da cidade, né? Nós não queremos isso. Um grupo de sucesso! Esses caras tão vindo pra cá, então, pelo amor de Deus, venham pra cá. Aê, tão vindo pra cá. Os dali vão segurar até morrer. Esses aqui eu não sei o que fazer. Talvez eu deva pegar esse general. Tchau. Vem pra cá. Esse merda aqui não vem não, é? Vem pra cá. Os arqueiros tão segurando os lanceiros aqui. Se vai matar ou não, é outra história. Mas bater pelas costas é necessário aqui. Esse cara aqui é o seguinte, cara. Vem pra cá. Esse general de Kopech, ele tem mais potencial de dano aqui do que os outros caras aqui. Então, eu acho que o certo é usar ele, né? Mas o cara tá muito cansado, velho. Nossa, a tempestade nos fodeu, cara. Por que que não tem um clima normal, cara? Por que que veio tempestade aqui, velho? Tempestade acabou com a gente, cara. Se viesse um clima normal, a gente teria ganho essa batalha. É claro, não acabou ainda, né? Mas, porra. Olha isso aqui, cara. Os caras não chegam de jeito nenhum aqui, hein? Esse cara aqui recuando. O maluco atrás ajudando aqui. Não faz sentido. Ah, o general dele está lá em cima. Eu não vou lá pra cima, cara. Se eu for pra lá, eu vou morrer. Vai vir uma... Aqui tá chuva, vai vir tempestade agora. Os arqueiros não vão acertar a gente. Mas a moral vai voltar ao normal, eu acho. Ah, voltou o inimigo ali, ó. Estourou ali. Os caras voltaram, perderam. Vem pra cá. Vem pra cá, porque senão... Não vamos conseguir segurar nada aqui. Esse cara aqui consegue segurar aqui. Ele consegue brigar com esses caras aqui. Vem pra cá. Tive com prudência. Tá todo mundo lentão, cara. Por causa da tempestade. Aquilo ali eu não vou tomar de volta. Aquilo ali não é mais meu. Eu só não vou ter moral aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Que merda, doido. Vou tirar os arqueiros aqui, cara. Arqueiros saiam daqui, porque vocês estão tudo morrendo. Vem os espadachinhos cansados aqui. Vem pra cá. Porra. Esse cara não chega aqui. Não tem que vir isso ao redor. Beleza, a gente consegue defender um ou outro maluco aqui. Tá vindo um pessoal forte Para um cacete aqui Aqui tem um cara Muito forte vindo aqui Vamos vir aqui Ataca pelas costas aqui Vocês tem que ir embora meus amigos Meus inimigos também Amigos inimigos tem que ir embora Aquele general ali ó Já era fugiu Tancou os carinhas ali por um segundo e fugiu Ataca aqui com os lanceiros Já ajuda aqui o aliado Meu amigo cara Esse cara aqui não vai embora Esse maluco aqui não vaza Vão tomar meu território ali Não tem o que fazer Esses caras vão tomar a cidade Olha isso cara Ninguém O espadachinho vai embora Esse cara tava cercado por cinco Ele só não foi embora Não tem o que fazer aqui Ae pronto Tá fugindo agora o cara aqui Mas aí vai chegar um merda aqui Ele vai voltar a lutar Aí é complicado Não dá Vai embora cara Como podia terminar assim Não ele vai e volta cara O que tá acontecendo Perdemos essa merda Acabou Perdemos O cara não vai embora não Ninguém vai embora Vamos tentar Olha isso cara É impressionante isso aqui Já era Acabou Morreu todo mundo aqui Tentei segurar a cidade Não consegui não Cacildes Aquele silêncio Maldito né Derrota acirrada A chuva ferrou com a gente Na moral É Ok Eles pilharam O cara tá querendo Trade de novo Não Cara Assim Ferimentos mortais Tendo caído em combate Cine e Dina Foi retirado do campo de batalha Esperando se recuperar Embora as histórias Sobre sua bravura Continuem por gerações Elas não puderam salvar Cine de seus graves ferimentos Apesar da mortalidade Morreu Olha Falar da resiliência dele Dar defesa pra todo mundo Falar da cede Dar cede sangue Lamentar a injustiça Do ferimento dele Perdemos Morreu Morreu o marido Da nossa mulher Ah não Morreu um general Que a gente recrutou Morreu um general Nosso Ah Destruíram a porra Da cidade Quebraram a porra Arrebentaram tudo Aqui Eu vou trazer uma nova era Para o todo mundo Aqui não tem como ganhar Essas merda não Os caras vão acabar Com a gente Vamos recrutar Aqui mais dois lanceiros E acho que dois Arqueiros Tá bom Fique os ranks Arqueiro não Pera aí Pegue eles Fique eles Fique eles Arqueiro não é uma boa Vamos recrutar Espada Lanceiro E dois espadachins Acho que é a única Vantagem que a gente tem aqui Que eles tem dano Na conte Tentaram me trollar Aqui ó Fracassou tudo O desacreditar Parece que funcionou Vamos tirar Vamos colocar um dos nossos aqui Não há títulos Para reivindicar Como assim Requer o controle Caramba Se eu não tiver o controle Da região Eu não posso reivindicar O título É diferente Com a Babilônia A Babilônia é diferente Uai que estranho Vamos pegar um Muitas cidades Muitas cidades Muitas unidades Como dizem Que é uma parada Interessante Vamos chantagear Esse cara aqui O cessar gratuito Acho que vamos Ah não posso usar Não posso usar Numa trama Que tem eu Como alvo Interessante Ok Bom a cidade Tá toda inteira Quebrada Eu não vou Recrutar nada lá Deixa quebrado Deixa quebrado Eu simplesmente Não vou conseguir Tomar ela A sua vai ser minha Eu até Upade nível De novo Olha isso aqui Eu vou pegar agora Deixa eu ver Reposição Não Tem um bônus aqui Que eu queria pegar Não sei se eu vou conseguir Pegar ele Deixa eu ver Isso aqui é da ralé Isso aqui é ruim Acho que esse aqui É o melhorzinho Esse aqui Eu tenho que pegar Esse aqui Deixa eu ver Nível 11 Vamos pegar Mais pra baixo Agora aqui Pegar os níveis De baixo aqui Ah isso aqui É importante Manutenção Menos mão de obra Infelizmente Mas é importante Vamos lá Quem será que vai morrer Sério que Eu vou perder É Vitória Cadmina Na moral Que eu vou perder Isso aqui Esse jogo É troll Demais Vamos ter que tomar Essa cidade aqui Vamos lá Vamos lá Aê Vamos lá Apareceu uma névoa A névoa Diminui a visibilidade Do inimigo É justamente É justamente o que nós precisamos Pra poder fazer Pra poder fazer Essa batalha aqui De resto Eu não sei Vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar aqui Com esses caras E vamos ir pra cima Com esses fundeiros Aqui Especialistas E tudo mais Meter tiro Nos caras lá dentro Eu acho que aqui Pega lá em cima Olha isso Tá pegando Se vai matar ou não Eu não sei Mas tá pegando Vamos vir pra cá Ah tá funcionando Expulsamos os caras Da muralha e tudo Não foi fácil Não Não tem como usar Carruagem não galera Carruagem tá Nos últimos dias Dela aqui Olha isso Filha da Ai cara Como que tu não consegue Mirar aqui em cima Cara Isso me deixa Com ódio mortal Eu boto pra andar Pra mirar O cara Não consegue Ele não consegue Ele não consegue Mirar Nós marchamos Esses caras aqui Vão me atacar Vão bater Vamos entrar aqui Com o general Melhor coisa que a gente faz Vamos subir aqui Na muralha agora Nossa Eles estão tomando Manny Lathes Sobe aqui Você não Caralho O cara tava subindo Dá o debuff aqui Ahn Vem pra cá vocês Machadeiros Pelo amor de Deus A travada Fulminante A travada A travada mortal Aí voltou Normal Desce aqui você Desce aqui agora Não tá fácil Pra ninguém Alguém aqui Beleza Ganhamos aqui O cara Acho que aqui Tem um cavalo Louco Tem um cavalo Muito doido Ali Indo pra um lado Pro outro É a unidade mais escrota Que tem aqui Vamos vir aqui agora Estamos ganhando Dos caras aqui Dos machadeiros Dos nossos espadachinhos Vai maluco Destrói Destroça Quebra Mata esses cavalos Aqui Lanceiros Mata os cavalos Boa Aqui a gente Tá atirando Perfeito 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 Olha o range Dos nossos caras Aqui galera Tá matando Tudo A gente tá matando Todo mundo Aqui Vamos Vamos mirar No general Deles Aqui Com os arqueiros Os caras Aqui Tá pegando Aqui Ah Medieval To Fills Parece que eu tô jogando Medieval 2 Beleza Consegui me invadir Larga a carruagem Lá Vamos Vamos rápido Espera aí Vamos pra cá Junta geral aqui Que a gente vai conseguir Matar todo mundo aqui Vamos capturar aqui Que vai ser nosso Mira aqui Mira aqui Machadeiro aqui pra frente Olha isso Cara No que a gente tomou A muralha A gente dominou A batalha Maluco Eu pensei que eu fosse Perder isso aqui Mata Olha isso aqui Será que dá pra atirar Tiro reto Não vai pegar né Ah Esses caras De azar guys Aqui vão acabar Comigo Esses caras Tem que morrer Recua 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 Que esse cara Vai matar todo mundo Esse cara Vai matar todo mundo Aqui Você não vai atirar não Porra Você não vai atirar não Tô atirando no cara Errado Ó Só tem um cara Isso aqui é errado Galera Isso aqui é errado Não deveria ter um cara Apenas lutando Com a gente Vamos chargear aqui Agora tá morrendo Galera Agora esses caras Tão morrendo Esses caçadores Acadianos Tão tudo morrendo aqui Ataca aqui Esse merda Aí pronto Maluco Se não é vitória Agora Se não é vitória Agora É roubo Ah Tem um cara Vindo aqui Ó Vamos descer aqui Vamos descer aqui A gente ganhou aqui Agora Vamos na torre principal Ou vamos no palácio Eu acho que o certo É só matar esse cara Aqui agora Porque esse cara Tá ganhando Esse cara Tá segurando Né Ué O que que é isso aqui O que é isso aqui Que eu não consigo jogar Caramba Não consegui Nossa Tem um general Tem um general Vindo ali Olha isso Caramba Como é que eu vou fazer aqui Vamos lá Um Dois Aqui Tem vocês pra cá Lanceiros pra cá General aqui Aqui a gente tá mirando direto né Mira aqui Tem dois bugados aqui ó Dois fazendeiros aqui bugados Esses caras vão tudo morrendo vão Ou o jogo vai trollar a gente Ah tá morrendo aqui Meu amigo Morre logo amigo Ah não Pegaram a gente cara Vamos atacar aqui Eu acho que o charge vai ser muito bem dado No cara Pronto Morreu o general inimigo Caramba Morreu no charge Galera Nossa Como esse jogo mudou cara Na moral Nunca que um general inimigo Morreria no charge Jogando Jogando antigamente Os charges não iam matar um general desse assim Era raro acontecer Vai doido Vai embora Morre logo Ganhamos a batalha É nossa cidade É nosso GG maluco Vitória incontestável Sai fora Cadimena Vai doido Ah bate na porta aí Toc toc Ah Babilônia Nojento Cara A cidade é nossa né Eu acho que nós vamos espoliar e ocupar É nosso direito Caramba cara A capital do inimigo é nossa A capital Assur É toda nossa Conserta aqui Não vou consertar isso aqui Madeira Conserta vai Olha cara Eu apanhei galera Num nível que vocês não estão imaginando Deixa eu ver Talvez eu devesse Vamos fazer uns negócios aqui Junta um fazendeiro no outro Né Tanto a milícia acadiana Quanto os lanceiros São bons Eu acho que eu deveria ter mais Deixa eu pensar aqui Eu vou recrutar Deixa eu ver Lanceiro é muito útil Né Eu tenho pouco Os três lanceiros desse aqui São bons né Eu não perdi meus fundeiros principais Então De resto Whatever A capital deles é nossa O que significa que Karana E do Ara E todo o resto Vai ser nosso A gente não perdeu aqui em cima Porque o inimigo não atacou Será que esses Esses caras são muito fortes Né Olha isso aqui Caçadores Um alcance absurdo Eu vou perder aquela cidade ali Que eu tinha Batalhado Não tenho o que fazer Mercenário assírio Pega isso aqui Não tem muito o que fazer aqui Cara Eu acho que eu não vou consertar nada Deixa o inimigo Pegar pra ele lá Isso aqui é o que? Deixa eu ver se eu consigo pegar pedra com alguém Ninguém né Esse cara nem pedra tem cara Impressionante Vamos lá Diplomacia é complicado fazer quando o inimigo Aí pronto Quando o inimigo não tem Ou quando ele tem menos do que você É complicado Duzentos Vamos lá Quarenta Aqui já era O cara bagaçou aqui O entreposto nosso Vamos consertar Porque é a única coisa que importa Aqui deixa quebrado Porque eu não tenho o que fazer Essa cidade vai ser Ah Aqui tem comida Mas caguei pra essa província aqui Eu quero pedra Cara Eu vou passar o turno E chorar Pela perda dessa cidade aqui Porque ele vai tomar ela pra ele E esperar o próximo ataque aqui Eles provavelmente vão atacar Essa cidade aqui Eu acho que eu vou terminar A construção aqui Pronto Termina aqui Agora eu tenho Um povoado mais forte Mas eles com certeza Vão atacar esse povoado Deixa eu ver 375 Será que eu consigo fazer uma guarnição? Deixa eu ver aqui cara Na moral Se eu conseguir Eu ia fazer uma guarnição Mas os caras me atacaram antes Deixa eu ver Vamos pegar aqui Se eu conseguir Ah Tirei da Diplomacia Se eu conseguir Cara Ninguém tem pedra Ninguém tem pedra Galera Deixa eu ver Ninguém tem pedra Ninguém tem pedra Era impressionante Agora aqui É o seguinte Faz isso aqui Quanto custa Pronto Agora tem uma guarnição Aqui não tem como tomar Aqui é meu Aqui já era Se eu tentar consertar Eles vão quebrar Não vale a pena Consertar o negócio Que eles vão quebrar Não vale nem a pena Aqui eu não vou nem dar upgrade Porque o jogo O jogo Nem vale a pena Dar upgrade Aqui Ah Dá upgrade aqui E passa o turno E reza Vamos lá Estou recrutando ali Vamos só passar Olha Isso aqui é um bom acordo Vamos lá Madeira por bronze Olha Pedra por bronze É É Tá bom Ah Chegamos Na crise civilizatória Deixa eu ver aqui Babilônia Tem menos reposição E menos moral Puta merda Isso nos prejudicou Bastante Tá Vamos lá Tem um cara Escondido Galera Por aqui Vamos pegar nosso filho E vamos vir aqui Era pra ter um inimigo aqui O cara quebrou Nossa Nosso pilar aqui Era pra ter um inimigo aqui Onde é que será que ele tá Emboscada falhou Né babaca Eu não vou nem lutar Essa batalha aqui Por causa desses caçadores Vamos lá Vitória Kadimena Eu sabia que ia falhar A emboscada dele Não tem Não tem ponto Esses generais Nível baixo Acabamos com ele Se fudeu Se fudeu Esse cara aqui Esse exército aqui Vai retomar as terras Que a gente perdeu Ah Eles não tomaram A Gade A Gade tá aqui Eles não tomaram A cidade não Cara Vamos consertar Só o que quebrou Talvez valha a pena Reconquistar O que tá aqui Mas eu não sei Se vai valer a pena Pra eles atacar Nossa cidade Eu vou pegar Eu vou pegar umas carruagens Aqui Boto umas 4 carruagens Aqui pra atropelar Deixa eu ver Tudo isso aqui é bom Mas Acho que o melhor É isso aqui Comida e Relações Não Pera aí Maluco Daqui pra cá É melhor Tá de sacanagem Depois eu vou usar As pedrinhas Pra pegar pesquisas Bom galera Eu vou encerrar Por aqui Antes que a gente Seja humilhado Mais uma vez Cara Foi Eu tomei uma surra Velho De todos os lados Quer dizer Não foi bem surra Em HD E a gente Deu uma bela luta Defendeu Foi uma luta boa Eu diria Não foi uma surra não Mas Foi difícil Cara Esses caras Estão vindo com tudo Pra cima da gente Eles tem terras Aqui em cima Eu não vou conseguir Quebrá-los agora Vou ter que Me concentrar aqui E vou quebrá-los No próximo episódio Provavelmente Eu vou subir Vou matar todo mundo ali E vou descer aqui Pra Duara Karana Eu tenho 4 turnos Pra tomar Essa região aqui Que foi tomada Pelo inimigo Dos caras Olha isso Esses vizinhos aqui Tomaram a terra Que tem ouro Que era minha Esses caras aqui Cheio de cavalo Aí é complicado Fui